Trrrr, trrrr Olá Alô Grupo Tri Fala Campão Que alegria E aí, tudo bem? Que bom falar aqui com vocês pelo telefone Como anda? Eu estive cozinhando muito Estudando com a minha filha Já estive tocando a guitarra Eu estive cantando Já estive bailando Eu e eu e eu e eu Eu e eu e eu e eu Eu e eu e eu e eu Eu e eu e eu eu e eu Eu e eu e eu e eu Eu e eu e eu e eu Juan, Paco, Pedro de la Mar É meu nome assim E quando eu me vou Me dicen ao passar Juan Paco Pedro de la Mar Outra vez Juan Paco Pedro de la Mar Eis, mi nombre así E cuando yo me voy Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar E agora, em português João, Paulo, Pedro, Sebastião Como não? É, meu nome sim Só muito nome, né? Quem me ver passar Já sabe me chamar João, Paulo, Pedro, Sebastião Tanto nome Não sabe o que fazer Meus amigos Me chamam de você Ei, que chamais, uma vez mais Todos e todas Juan Paco Pedro de la Mar É, meu nome assim E quando eu me vou Me dicen al pasar Juan Paco Pedro de la Mar E só com a A Jalpa ca para dar a Mar Malabrasa Cana llamaba Mala salapasa Jalpa ca para dar a Mar E é secreto Juanpa, pelo de la mar É que não foi assim Quando eu me volto Me disse que ia passar Juanpa, pelo de la mar Para terminar só os gestos Eu me disse que ia passar Ele me diz mais Que eu fui Que eu fui Que eu fui